Eu já acordei tão tristonho Por você não estar aqui E sei que esse mau tamanho Vai me destruir O que foi querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar, vem geral Então vem pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar pra valer Eu preciso te ver Então vem pra me ver Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te querer Te amar Juninho, valeu O seu cristão A vida não tem mais sentido Nem vale pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo o que perdi O que foi querer a distância E te afastar do caminho Eu vou esperar E assim eu vou esperando Então vem Então vem Pra me ver Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer E agora, aquele romantista Então vem que meu amor é só teu Cada destino no mundo foi Deus que concedeu A vida fica tão sem graça sem você Preciso de você pra ser feliz até o amanhecer Então vem, então vem, então vem A vida não tem mais sentidos Nem valor pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi O que foi querer a distância E te abascar no caminho E fui duvida da esperança Não quero viver mais assim Então vem, então vem Pra viver, pra viver Pra ficar, pra ficar E me lembra que é bom te querer Te amar, pra valer Eu preciso te ver Então vem, então vem Pra viver, pra ficar E me lembra que é bom te querer Te querer, te amar, ser feliz até o amanhecer Eu preciso te ver Então vem, então vem Pra viver, pra viver, pra viver E me lembra que é bom te querer É muito bom te querer Eu preciso te ver Eu preciso te ver